Olá, preciciedades! Vamos fazer carne de panela. Já peguei a carne de panela aqui, ó. Vou estar lavando, né? Gente, a carne tá uma mistura de carne, não sei na sua cidade, ó. Tá R$ 47,00, faz R$ 50,00, né? Vou estar lavando aqui. E aí 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 Um pouco de pão aqui. O corante eu vou deixar por último, porque como vai torrar agora, ele pode dar uma queimadinha, então eu vou deixar o corante por último, vou colocar pimenta com cominho. Vou deixar o corantezinho aqui, pimentinho. Vou deixar marinhando aqui um pouquinho, até o alho corrar. Agora eu vou colocar só um pouquinho de corante, só para dar uma cozinha. Vou colocar aquele esporte inteiro, que eu não tenho ainda. E eu vou mexendo. Muito bom. Enquanto eu vou deixar aí um pouquinho de fogo. Agora eu vou estar pegando massa para fazer o cuscuz. Um pouquinho de cuscuz aqui. Vou colocar mais um pouquinho. E aí E aí E aí Deixa o segredo abrir. Deixa a massa de cuscuz mais soltinha, colocar água morna, ao invés de colocar água fria, colocar água morna para não ficar tudo dentro. Posso mais um pouquinho de coco. Se você colocar água morna, fica massa muito bem. Se você colocar água morna. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Faço um pouquinho de cuscuz, para exagero um pouco na água de focão. Pronto. Aí eu mexo bem, deixo descansando por mais ou menos 30 minutos. E deixo a massa descansando. Aí eu cubro com o pano, vou limpar a mosca. Daqui a pouco eu coloco na água escozida. Pronto. Agora eu vou colocar no pano. Bom, meus amores, voltando aqui da nossa carne. Eu já acrescentei Sazon, que é o uso desse de carne, né? Sazon, sabor carne e pimenta de cheiro, para dar um gostinho, né? Coloquei pimentão. Agora só está faltando mesmo, só o cheiro verde, que não pode faltar, né? A minha esposa foi comprar agora, que está faltando aqui. E é isso, gente. Ó. Agora eu vou deixar aqui o cuscuz ali, tá... Tá de... Coloquei ali para descansar o cuscuz. E é isso, gente, o nosso almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O chorão está ali, ó, agarrado no... Está agarrado ali no osso. Chorão! Não larga o osso. E tem a ração dele aqui, ó. Tem a raçãozinho dele, mas ele ama o osso. Chorão! Sumiu o teu osso aqui. Tchau! Fica com Deus. Não esquece do like.